Aula número 60, redação, dissertação 4, latino coelho, a palavra. De todas as artes, a mais bela, a mais expressiva, a mais difícil é sem dúvida a arte da palavra. De todas, as mais se entretece e se compõe, são as outras como ancilas e ministras, ela soberana, universal. Da estatutária, toma as formas. Da arquitetura, imita a regrada estrutura de suas fábricas. Da pintura, copia a cor e o debucho de seus quadros. Da música, aprende a variada sucessão de seus compassos e melodias. E sobre todos estes predicados, tem mais do que as outras artes. A vida que anima os seus painéis, a paixão que dá novo esplendor às suas tintas, o movimento que intima aos que a escutam e admiram, o entusiasmo e a persuasão. A estátua fala. A pintura fala, mas fala como uma interjeição que apenas expressa um sentimento vago, indefinido, momentâneo. A pintura fala, mas fala como uma frase breve em que a elipse houvera suprimido boa parte dos elementos essenciais. O edifício fala, mas fala como uma inscrição abreviada que desperta a memória do passado, sem particularizar os acontecimentos a que alude. A música fala, mas fala apenas a sensibilidade, sem que o sentimento a possa claramente discernir. Só a palavra, nas artes, a que mais é matéria-prima, fala ao mesmo tempo à fantasia e à razão, ao sentimento e às paixões. Latina Coelho Latina Coelho está fazendo sua tese de que a palavra de todas as artes é mais expressiva, a que melhor comunica. ela tem de todas as artes o que aquela arte tem de melhor. Ele não está negando a pintura, a escultura, não está negando a música, longe disso. Ele está dizendo que a palavra tem os elementos das outras artes e vai além. Ele diz que da estatuário que fala, o estatuário fala, mas fala com uma interjeição. Dois tatuários tomam as formas. Por que a estátua fala com uma interjeição? É momentânea? A estátua de Davi, de Michelangelo, é o momento em que ele vai lutar com Golias, com gigante Golias? É o momento de inquietude, a testa um pouquinho franzida, a preocupação, a postura das pernas. Pronto, é uma interjeição. A arquitetura que fala como uma inscrição abreviada que desperta a memória do passado, sem particularizar os acontecimentos a que alude, a arte da palavra imita a regrada estrutura de suas fábricas. A arquitetura fala. Uma arquitetura barroca, ela fala do barroco. Ela demora para passar do barroco ao clássico, ou do clássico a uma outra forma de arquitetura, porque a sua obra é demorada, a sua estrutura é demorada. Ela fala. Mas naquele momento histórico, e só naquele momento histórico, a pintura fala como uma frase em que a elipse houvera suprimida boa parte dos elementos essenciais. E da pintura, a palavra copia a cor e o debuche. E o debuche é o esquema, o rascunho, o esboço, o delineamento da música, que fala apenas à sensibilidade, sem que o entendimento a possa claramente discernir. Ela aprende a variada sucessão de seus compassos e melodia. Só é palavra. Só ela fala, ao mesmo tempo, à fantasia, à razão, ao sentimento e às paixões. Latino Coelho é um autor português. Ele fez engenharia na Faculdade Politécnica de Lisboa, foi general do exército e escreveu com uma habilidade incrível. É um clássico, sem dúvida nenhuma. Aliás, houve uma crítica aos seus escritos, dizendo que é um estilo à procura de um assunto. Ele ficou contente com isso. Ele ficou contente. Quando um autor tem estilo, ele é conhecido e é universal. Quem lê a obra de Rosa, Grandes Sertões, Veredas, e lendo depois outro texto de Rosa, vai saber que é de Rosa por causa do estilo. Quem lê Machado de Assis, uma só obra, se lê um trecho de uma outra obra sem conhecer o autor, sabe que é de Machado de Assis. O estilo, o estilo é o homem. O estilo é, sem dúvida nenhuma, o que há de mais essencial na literatura. Então ele se vangloriou da crítica feita a ele, de que ele é um estilo à procura de um assunto. Ele viveu no século passado, no século XIX, e deixou várias obras, discursos, crônicas na literatura portuguesa. sem dúvida nenhuma, ele está fazendo uma grande defesa da palavra. Um caso para vocês. Dando uma aula numa universidade aqui em São Paulo, e eu, dizendo a palavra, me emocionando com a palavra, dizendo a importância da palavra, em termos de comunicação, uma aluna falou brincando, e valeu a pena também, mas uma pintura vale mais de mil palavras. Eu falei que ela tem razão, sem dúvida nenhuma. Há certos quadros fabulosos que retomam, que valem mesmo mil palavras. Mas aí eu também, brincando, pergunto a ela, você é capaz de me dizer isso que você acabou de falar pintando? Que é só a palavra que é rápida, só a palavra que é eloquente, só a palavra que diz tudo aquilo que se quer dizer. Então o latino coelho está falando da palavra. Fidelino de Figueiredo, também um autor português, diz que a palavra é bebida com o leite materno e empapada no sangue de nossas experiências desastradas. Tudo é palavra. A alegria e a própria felicidade. Já observaram que uma guerra civil é cruel, é demorada quando se realiza entre povos que falam a mesma língua. a guerra civil espanhola é exemplo. As guerras mais ardidas são as guerras civis entre irmãos que falam a mesma língua. que falam a mesma língua. Deixe-me buscar em Coelho Neto exemplo de que a palavra de fato é forte. eu vou declamar uma dissertação de Coelho Neto. Grande jornalista, escritor, deputado pelo Estado do Maranhão, representante consular, jornalista, cronista, romancista. vamos ouvir uma dissertação de Coelho Neto. Energia. O homem sem iniciativa que tudo espera do acaso é como o mendigo que vive de esmolas. A mais bela coragem é a confiança que devemos ter na capacidade de nosso esforço. O que sobe, por favor, deixa rastro de humilhação. O caminho está aberto a todos. E se uns ganham e avançam, não é porque sejam predestinados, senão porque forçaram os obstáculos com arrojo e tenacidade. Só há uma sina a que o homem não pode escapar. É o trabalho. Ponte lançada sobre o abismo da miséria, no fundo da qual escabujam em lama todas as vergonhas. É um passo estreito, talvez oscilante, mas quem se atira por ele com força de ânimo atravessa-o, alcançando do outro lado a fortuna. A fortuna é como o fruto que não se dá senão a quem vai colher na árvore. Esperá-lo embaixo da árvore é disposto a comê-lo podre. O homem que diz eu quero é como a ave que cruza o espaço como bem entenda. O homem que diz eu espero é como a flecha que só dirige na direção da pontaria caindo inerte desde que cesse o impulso da corda que a disparou. Só os fracos e os impotentes quedam na resignação. Os enérgicos lutam, insurgem, dão combate à vida e vencem. Coelho Neto. Para dar exemplo de uma dissertação, eu vou retirar do sermão de quarta-feira de cinza uma dissertação de padre Antônio Vieira. O sermão de quarta-feira de cinza foi proferido na igreja de Santo Antônio dos Portugueses em Roma. Primeiramente em língua italiana e depois mais tarde padre Vieira traduziu para o português. Eu fiz referência a essa aula na aula anterior, na aula número 59. Falamos sobre esse sermão. Mas é um sermão que prega contra a vaidade, o que somos. Quer dizer, ele inicia dizendo o seguinte fomos pó e seremos pó. para provar o primeiro é simples. Está escrito na Bíblia e se você não concordar com isso possa ler Darwin Viemos do pó. Qualquer um ou místico ou científico Viemos do pó. E para provar o segundo diz ele basta abrir uma sepultura. Somos cinzas. Então o que ocupa é superior ao seu. Todos nascemos iguais. Todos fomos pó e todos seremos pó contra a vaidade humana. Muito bonito o texto de padre Vieira. Eu fiz uma interpretação do texto do padre Nandoro Vieira no meu livro chamado Quarta-feira de Cinza interpretado pelo professor Jorge Miguel. Eu vou ver um texto. Veja que texto bonito. É uma dissertação. Veja a sequência das palavras a escolha da metáfora e beba a beleza da língua portuguesa na palavra de padre Vieira. Ora suposto que já somos pó e não pode deixar de ser pois Deus ou disse perguntar-me eis e com muita razão em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos? Os mortos são pó. Nós também somos pó. Em que nos distinguimos um dos outros? Distinguimos-nos os vivos dos mortos assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado. Os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda. Os mortos são pó que jaz. estão estão essas praças do verão cobertas de pó. Dá um pé de vento, levanta-se o pó no ar e que faz? O que fazem os vivos e muitos vivos? Não inquieta o pó nem pode estar quedo. Anda, corre, voa, entra por essa rua, sai por aquela, já vai de adiante, já torna atrás, tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo toma, tudo cega, tudo penetra e em tudo e por tudo se mete sem se aquietar nem sossegar o momento enquanto o vento dura. Acalmou o vento, cai o pó e onde o vento parou, ali fica ou dentro da casa ou na rua ou em cima de um telado ou no mar ou no rio ou no monte ou na campanha. Não é assim? Assim é. E que pó e que vento é este? O pó somos nós. O vento é a nossa vida. Deu o vento, levantou-se o pó, parou o vento, caiu, deu o vento, eis o pó levantado, estes são os vivos, parou o vento, eis o pó caído, estes são os mortos, os vivos, pó, os mortos, pó, os vivos, pó levantado, os mortos, pó caído, os vivos, pó com venta e por isso vão os mortos, pó sem vento e por isso sem vaidade. esta é a distinção e não a outra. Vou consultar meu livro, Sermão da Sextagésima do Padre Antônio Vieira, interpretado pelo professor Jorge Miguel. eu faço no texto uma intertextualidade, ou seja, o Padre Vieira faz o seu sermão e eu coloco alguns autores brasileiros ou portugueses que falam a mesma coisa que ele disse com outras palavras, com outras ideias. é isso que eu vou demonstrar para vocês dando exemplo de uma dissertação de Olavo Bilac neste livro Sermão da Sextagésima do Padre Antônio Vieira, escrito por Bilac por conseguinte. O Sermão do Padre Vieira e uma intertextualidade de Bilac. Dante, quando entrou no inferno, ainda no vestíbulo da morada dos eternos castigos, antes de visitar o vórtice dos nove círculos horríveis, encontrou uma triste multidão cujos longos gemidos ressoavam no ar escuro, na temerosa noite em que não ardiam estrelas. Eram a sombra dos sem alma, dos neutros, dos indiferentes, dos que vivem sem merecer louvor nem desprezo. O mundo está cheio de almas como estas. Não são boas nem más. Atravessa a existência sem fé, sem entusiasmo, sem ideal. Pobre rebanho de consciências débeis, de vontade enfermas, de corações sem asas. Condenou-as Dante porque elas não aproveitam a vida que Deus lhe concedeu. Vivem sem viver e não deixam no mundo memória sua e ao mesmo tempo as desprezam a justiça e a misericórdia. os indiferentes são piores ainda que os maus porque os maus pode algum dia ser bons mas não mas não se pode extrair bondade dos que não são bons nem maus entes amorfos indolentes apáticos que não tem olhos e não querem ver tem nervos e não querem sentir tem cérebro e não querem pensar fugir da indiferença interessai-vos por tudo e tende crença o pessimismo é uma enfermidade repugnante é evidente que o estilo de Olavo Bilac difere de Coelho Neto mas lembra em Coelho Neto o homem sem iniciativa que todo espera do acaso é como um mendigo que vive de esmolas lembra de Coelho Neto lembra de quem fica embaixo da árvore esperando a queda do fruto está disposto a comer o podre lembra de Coelho Neto o homem que diz eu quero é como a ave que cruza o espaço como bem entenda e o que diz o espero como a flecha que só se dirige na direção da pontaria e cair inerte esses para Bilac são os indiferentes o indivíduo que não é contra nem a favor quer dizer leva a vida de uma maneira neutra não tem partido não tem ideia se omite não decide decidem por ele quem não decide na política ganha o peso de ser governado por aqueles que gostam de política se você não gosta há quem goste e eles se governam já se disse Brecht já disse o pior dos analfabetos é o analfabeto político vou concluir vou terminar como desfecho vou terminar com uma poesia Camilo Peçanha um autor português viveu de 1867 a 1926 filho natural naquela época dava-se o nome de filho bastardo ou seja de um senhor que não era casado com sua mãe fora do casamento um filho fora do casamento deve ter sofrido muito com isso criado pela mãe foi formou-se em Coimbra e foi trabalhar em Macau não só como advogado como também como professor ele faleceu de uma causa que eu hoje definiria como overdose é um poeta magnífico da língua portuguesa Sá Carneiro disse que sua obra é o que de melhor existe nos últimos 30 anos Fernando Pessoa também o elogia a primeira leitura desse soneto eu não percebi a grandiosidade dele não percebi mas depois com mais calma eu fui percebendo o que ele quis dizer com isso observa tudo que eu vou falar no início a mãe ou criou um amor muito grande pela mãe vamos ver a poesia quem poluiu quem rasgou os meus lençóis de linho onde esperei morrer meus tão castos lençóis do meu jardim exigo os altos girassóis quem foi que os arrancou e lançou no caminho quem quebrou que furor cruel e simiesco a mesa de ocear tábua tosca de pinho e me espalhou e me espalhou a lenha e me tornou o vinho da minha vinha o vinho assiludado e fresco ó minha pobre mãe não te ergas mais da cova olha a noite olha o vento enruína casa nova dos meus ossos o lume extinguir-me breve não venha mais ao lar não vagabundo esmai alma de minha mãe não andes mais a neve da noite a mendigar as portas dos casais você percebeu que a ausência da mãe é ele que está fazendo tudo isso quebrando tudo e arrebentando tudo percebeu nem a minha pátria é a língua portuguesa quebrando